Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR. Os contribuintes que ainda não enviaram a declaração do imposto de renda, atenção, o prazo acaba esta semana. Para quem já enviou, a Receita Federal já tem data fixada para a restituição. Nós vamos então falar com a repórter Luana Karem sobre isso. Olá, Luana, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Pois é, o prazo para entregar a declaração do imposto de renda termina nesta sexta-feira, dia 28. O contribuinte que não respeitar esse prazo, que entregar a declaração fora depois do dia 28, está sujeito à multa mínima no valor de R$ 165,74. Essa multa pode chegar a até 20% do imposto devido. Importante também aconselhar que as pessoas juntem a sua documentação, façam a declaração e tentem enviar o documento antes da sexta-feira, até pelo menos aí a quinta-feira. Isso porque pode acontecer de a página da Receita Federal ficar sobrecarregada e a pessoa ou contribuinte não conseguir enviar a sua declaração do imposto de renda. Como você disse, Roberto, o prazo para restituição já está marcado. O primeiro lote vai sair no dia 16 de junho. Lembrando que tem prioridade para receber a restituição os contribuintes com mais de 60 anos de idade, as pessoas com deficiência física ou mental ou aqueles que têm doença grave. Após essas pessoas serem contempladas na fila de restituições, a Receita Federal vai atender, vai respeitar aí a ordem de entrega das declarações do imposto de renda. Bom, até às 11 horas da manhã de hoje, a Receita Federal havia recebido 16 milhões e 500 mil declarações. A expectativa é de que 28 milhões e 300 mil contribuintes entreguem o documento. Ou seja, Roberto, ainda faltam aí quase 12 milhões de pessoas para prestar as contas com o Leão e o prazo está bem curto. Voltamos com você. É bastante gente mesmo, Luana. Obrigado pelas informações. O presidente Michel Temer recebeu o presidente de governo espanhol, Mariano Rajoy, nesta segunda-feira. A Espanha é o segundo país maior investidor no Brasil. Só no ano passado foram investidos 64 bilhões de dólares. E o governo brasileiro quer ampliar essa relação comercial. Foi a primeira visita bilateral de um chefe de governo espanhol ao Brasil em nove anos. Mariano Rajoy foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Os dois líderes tiveram reuniões de trabalho, inclusive com a participação de empresários. Brasil e Espanha são importantes parceiros de negócios. E um dos objetivos da visita é ampliar essas relações. Não preciso dizer que a Espanha é o importantíssimo investidor do Brasil. Investe muito em setores variados. Ainda há pouco tivemos reunião com os grandes empresários espanhóis, do setor de telecomunicações, energia, da tecnologia e finanças. Os dois países também assinaram acordos para intercâmbio de diplomatas e cooperação em várias áreas, como pesquisa e desenvolvimento em infraestrutura de transportes, no campo de recursos hídricos, o que inclui ações de revitalização da bacia do Rio São Francisco, além de projetos de energias renováveis e de convivência com a seca no semiárido. Michel Temer e Mariano Rajoy falaram ainda sobre as negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O chefe do governo espanhol disse que fará de tudo para que ele se torne realidade o quanto antes. Já o presidente Temer afirmou que, com o acordo, as possibilidades entre os dois países se tornam ainda mais promissoras. Michel Temer também falou sobre as reformas que estão sendo implementadas no Brasil e disse que vê semelhanças com o que ocorreu no país europeu. O presidente Rajoy teve a oportunidade de me dizer e de dizer a todos das dificuldades naturais que ele enfrentou, de naturais observações, muitas vezes objeções e muitas vezes até protestos, que se verificaram, mas que fizeram a Espanha renascer com uma força extraordinária, não só na sua economia, mas, evidentemente, no combate ao desemprego. A Espanha é atualmente o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. Foram cerca de 64 bilhões de dólares em 2016. O comércio entre Brasil e Espanha somou mais de 5 bilhões de dólares no ano passado. Mariano Rajoy disse que o potencial para as relações bilaterais é imenso. Felicitou o governo brasileiro pelas reformas que estão sendo promovidas e disse que a sustentabilidade das contas públicas é chave para o progresso. E durante o almoço que o governo brasileiro ofereceu à comitiva do presidente Raroi no Itamaraty, Michel Temer falou sobre a construção de um novo cabo submarino de fibra ótica entre a Europa e a América do Sul, uma associação entre Espanha e Brasil. O novo cabo vai ampliar a oferta e a velocidade de tráfego internacional com redução de custos e com maior segurança de dados. Cerca de 13 bilhões de reais vão ser investidos em linhas de transmissão pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. 20 estados vão ser beneficiados. Com os novos sistemas, o governo estima a geração de quase 30 mil empregos diretos. Mais energia elétrica para atender o consumo dos brasileiros. O leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, vai permitir a construção de mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão. 31 dos 35 lotes foram arrematados, com investimentos que chegam a quase 13 bilhões de reais. As novas concessões vão aumentar o fornecimento de energia e reduzir o preço para a população de 19 estados. As linhas de transmissão devem estar prontas em um prazo de até 60 meses depois da assinatura dos contratos. Leva a concessão a empresa que aceitar receber a menor receita anual permitida pela linha em contratos de concessão que duram por 30 anos. Os empreendimentos devem gerar mais de 28 mil vagas de emprego. O governo tem se empenhado para que os leilões se tornem mais atrativos para os investidores. Quando nós chegamos ao governo do presidente Temer, nós encontramos um cenário bastante desafiador nesses quesitos. Nós reformulamos os editais, chamamos os empresários, o Tribunal de Contas, a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, e em outubro realizamos um dos leilões que tiveram o maior sucesso na história das linhas de transmissão. Tivemos 92% dos lotes bidados, mais de 11 bilhões e meio de reais em investimentos, e tivemos um deságio acima de 10%. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho